Muito obrigado Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero começar por destacar a importância de ter ontem mesmo o Governo Português tido o ensejo de apresentar a sua proposta de acordo de parceria para 2014-2020 junto da Comissão Europeia. Trata-se do início formal de um processo que decorrerá até final do mês de Abril e que é essencial para determinar os termos em que o país utilizará os recursos europeus de natureza financeira e relacionados com os fundos estruturais e de investimento que serão aplicados em Portugal nos próximos sete anos visando os objetivos da Europa 2020 e também, evidentemente, aqueles que constam nessa sequência do Plano Nacional de Reformas de Portugal, apresentado ainda pelo anterior Governo. Este processo é um processo extremamente relevante, não apenas porque determinará um nível importante de financiamento à nossa economia para os próximos sete anos, mas sobretudo porque nós temos, indispensávelmente, de garantir que a aplicação desses fundos estará orientada para uma maior competitividade da economia portuguesa, uma maior abertura da nossa economia também, promovendo, portanto, condições para um crescimento sustentável, quer da economia, quer do emprego. Ora, é importante recordar neste momento que este processo se iniciou realmente há bastante tempo. Como todos sabem, até este momento apenas quatro países apresentaram formalmente a sua proposta de acordo de parceria e fizeram-no esta semana também. Foi o caso da França, da Polónia e da Letónia. Portugal apresentou-o ontem também e fê-lo no culminar de um processo que se iniciou há bastante tempo atrás, quando, em novembro de 2012, o Conselho de Ministros, por resolução, fixou as prioridades estratégicas e os princípios orientadores para a aplicação dos fundos estruturais e de investimento. Nessa altura, recordo, havia apenas ainda uma proposta da Comissão Europeia relativamente ao novo ciclo de financiamento europeu, mas, como todos têm presente, só em fevereiro do ano passado, está, portanto, praticamente a fazer um ano, é que o Conselho Europeu chegou a um acordo quanto ao quadro que haveria de remeter para o Parlamento Europeu. É conhecido também que só há pouco tempo foi possível, no final do ano passado, chegar a um entendimento entre o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu para aprovar esse quadro financeiro. No entanto, o Governo Português, em 9 de maio de 2013, subsequentemente, portanto, ao acordo que foi atingido no Conselho Europeu, aprovou também, em Conselho de Ministros, os pressupostos do acordo de parceria e estabeleceu esses pressupostos como base de orientação para a preparação do acordo de parceria que haveria de apresentar, bem como dos respectivos programas operacionais. Nessa altura, portanto, o Governo desencadeou, de uma forma pragmática, todo um trabalho de natureza interministerial, visando preparar a Administração e o Governo para a elaboração deste documento, mas também para poder envolver a sociedade civil no debate daquilo que constituiria o suporte técnico e político para o Governo utilizar na elaboração do acordo de parceria. Nessa medida, o Governo começou, desde logo, por garantir que, na sua estrutura interna, na governação e na estrutura de instituições que garantiriam, no futuro, o desenvolvimento deste programa, deveria haver a preocupação de não perder aquilo que era o bom e elevado nível de absorção de fundos que Portugal tem registado ao longo dos anos, sendo, portanto, um dos países que melhor aplicou, do ponto de vista formal, os fundos ao longo de todos estes anos, isso implicava que a reorganização a proceder ao nível destas instituições não pusesse em causa o bom funcionamento que estas instituições do passado tinham apresentado em matéria de controlo e de inspeção à forma como os fundos eram aplicados. Foi assim que nasceu também, por resolução do Conselho de Ministros, a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, que veio a fazer a integração dos diversos institutos e agências que trabalhavam nesta área nos últimos anos. Mas quisemos também, como eu disse há pouco, envolver a sociedade civil e os parceiros sociais. E nessa medida é importante ter presente que nós, sobretudo ao nível do Conselho Económico e Social, nomeadamente ao nível da Comissão Permanente de Consistração Social, no contacto com a Associação Nacional de Municípios, junto das mais diversas instituições portuguesas, seja ligadas aos autarcas, seja ao mundo empresarial, seja ao mundo sindical, o Governo procedeu a um conjunto de auscultações, de divulgação dos próprios termos das orientações que tinha traçado, realizando um número apreciável de ações que visavam, tão só, recolher da generalidade dos parceiros as suas propostas, opiniões e pontos de vista para poder atender a esse quadro mais alargado na apresentação do Acordo de Parceria. Quero aqui destacar, também em particular, a forma responsável como o Partido Socialista se envolveu neste processo e afirmar publicamente o meu reconhecimento por todas as sugestões que apresentou relativamente ao Acordo de Parceria que foi possível ontem apresentar na Comissão Europeia. Creio que é um sinal de maturidade da nossa sociedade política democrática que o Governo e maior partido da oposição, apesar das divergências que possam ter, tenham podido colaborar de forma tão próxima relativamente a um instrumento que é estratégico para o futuro do país e que visará a forma como todos os investimentos e apoios destinados à economia portuguesa e financiados por fundos europeus se irão desenvolver nos próximos sete anos, muito para além, portanto, do horizonte de vida do atual Governo. Finalmente, gostaria de enfatizar que, sem pôr em causa, como referi há pouco, a necessidade de o país não perder nível de absorção de fundos, significando isso que não estamos dispostos a sacrificar o financiamento que fomos capazes de negociar, queremos, no entanto, marcar uma diferença relativamente àquele que tem sido o quadro de investimento desses fundos desde que Portugal beneficiou deles. É sabido que Portugal não deixou, no seu conjunto, de ser um país de convergência e, desde que integrou a União Europeia, é mesmo o único país que se mantém, desde o início, como um país de convergência. Significa isto que todo o financiamento que foi colocado à disposição de Portugal para convergir com a média dos seus parceiros europeus, não foi bem sucedida. E isso obriga a tirar conclusões. Significa, portanto, que não só temos de consumir esses fundos de forma a não desperdiçar as oportunidades que eles apresentam, como temos também de investir melhor esse financiamento do que aconteceu no passado. Por essa razão, também por resolução do Conselho de Ministros, foi criada uma comissão instaladora que deverá apresentar os estatutos da IFD, da Instituição Financeira para o Desenvolvimento, que deverá, estimamos nós, a partir do segundo semestre deste ano, poder gerir uma cota importante de fundos reembolsáveis, isto é, que deverão ter retorno, obrigatoriamente, para a economia e para o país, gerando emprego e crescimento e não apenas consumindo os fundos. Termino, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dizendo o seguinte, não teremos outra oportunidade na atual conjuntura para poder desenvolver o nosso país de uma forma mais harmoniosa, de uma forma que garante melhor a coesão territorial e a coesão social. Se durante muitos anos utilizámos os fundos europeus para realizar infraestruturas que se consideravam importantes para o país, e hoje sabemos que muitas delas não eram, de facto, importantes para o país, agora teremos de dirigir, no essencial, os meios de que dispomos para a competitividade da nossa economia, para as nossas empresas, de modo a garantir o maior grau de internacionalização da nossa economia, a geração de emprego mais sustentável e a criação de valor acrescentado para Portugal e para os portugueses. Para terminar, Sra. Presidente, dizendo que é sabido também que o Governo recebeu do Grupo de Trabalho para as infraestruturas de elevado valor acrescentado, um relatório que é público, ele foi apresentado ao Governo e, portanto, no mesmo dia apresentado ao país de forma pública, e estará agora em discussão pública, de forma a garantir o que no passado não conseguimos, isto é, uma ampla discussão transparente e a realização de uma análise custo-benefício que garanta que mesmo ao nível das infraestruturas, que não é a prioridade do novo quadro financeiro plurianual, até ao nível das infraestruturas nós teremos de colocar a racionalidade económica à frente de quaisquer outros objetivos. Esta será, portanto, uma oportunidade indiscutível para o país poder financiar o seu crescimento e o emprego nos próximos anos. Muito obrigado.